Agradecemos os nossos patrocinadores do programa Tribuna Livre e conforme prometido a gente volta agora para falar com o vereador Claudinho da Cascalheira. Claudinho, bem-vindo ao nosso programa. E hoje, gente, ele está aqui, foi nosso convidado para vir falar de dois projetos aprovados na Câmara Municipal de Rolim de Moura. São dois projetos que vêm para auxiliar ainda mais no nosso município, né? Afinal, o trabalho dos vereadores é esse, é fiscalizar e também trazer leis que vão trazer benefícios para a sociedade. Olha, um dos projetos que é o primeiro que a gente vai começar a falar aqui com o Claudinho é sobre o projeto 3570 de 2019, que fala sobre água e esgoto. Claudinho, mais uma vez bem-vindo. Esse projeto vai trazer aí várias melhorias, porque vai falar sobre a arrecadação, o que a empresa Águas de Rolim também vai trazer de benefício para o nosso município depois de ter a concessão aí por muitos anos. Sim, Gislaine, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, atendendo o convite. Nós falamos dos nossos projetos, ao qual nós estamos ali na Câmara de Vereadores, substituindo o vereador Leonel. Então, temos dois projetos já aprovados, outros dois também já em andamento. Tudo isso em quantos meses, Claudinho? Nós estamos com mais ou menos cinco meses, né? Em cinco meses, dois projetos já aprovados. Dois projetos aprovados, queremos agradecer os vereadores, os nobres vereadores, os pares vereadores, que para aprovar um projeto precisamos do apoio de todos, né? E até mesmo o prefeito. Tem outro que já está aprovado também, foi um anteprojeto, já foi para o prefeito, já voltou. Porém, não está sancionado ainda, não está publicado, nós não vamos comentar dele hoje. Ótimo. Mas tem outro que já está aprovado. No futuro, nós vamos estar vindo aqui falar sobre ele. Ótimo. Já deixar o convite aberto aqui. Legal. Então, sobre esse Águas de Rolim, realmente é um projeto, a qual é uma empresa privada, que terceirizou aqui a nossa Águas de Rolim de Moura, né? E nós vimos aqui, por ser uma concessão, por ser uma concessão da água, que eles vão ficar aqui por 30 anos, porém, existe a contrapartida que eles têm que estar dando aqui, prestando ao município, né? Vão arrecadar, mas não é só vir arrecadar sem que possa deixar algo a contribuir no nosso município. Então, nós vimos que estava meio vago isso aí. Levamos a ideia junto com o assessor, o Valdinei, agradeceu o Valdinei, e junto com o executivo da Câmara, os demais vereadores apresentamos para ele ali um projeto de lei. Todos acharam a ideia excelente e trabalhamos sobre o projeto, ao qual obriga a empresa Águas de Rolim de Moura a estar prestando essa conta, porque ela tem que estar fazendo um investimento. Então, todo ano, torna obrigatório ela estar fazendo essa prestação de conta lá com a Câmara. O que ela está investindo no município, o que ela está arrecadando, para que a população não venha aqui só, apenas uma empresa obteve lucro no nosso município e foi embora sem fazer o que está em contrato feito. É bem interessante, né Claudinho, porque eu vi que vocês, na lei, ficou bem específica em alguns pontos, como por exemplo, a empresa Águas de Rolim agora vai ter que fazer a prestação de contas das atividades anualmente. E o mês escolhido para que essa prestação de contas seja feita é o mês de novembro, que antecede também o recesso da Câmara Municipal. Então, nesse mês de novembro agora, a empresa já vai ter que prestar conta dos serviços oferecidos à população até o momento. Sim, é muito importante colocar o mês, porque assim, senão fica vago a lei, né? Ela pode ir lá a qualquer tempo prestar e não prestar e falar que ficou... Então, nós fizemos uma lei e deixamos já específico o período dela estar indo lá fazer essa prestação de conta. E fica até bom para a própria empresa se organizar, sabendo que o mês de novembro é o mês que ela tem que estar indo lá e fazendo essa prestação de conta com a sociedade. Já deixa o relatório todo organizado, né? Vai ter também, a empresa vai ter que trazer então o relatório, como eu falei, o relatório de arrecadação e também o relatório de despesas. O serviço que foi prestado, o que foi investido, vai ser tudo detalhado através desse relatório. Sim, é o nosso objetivo, nós solicitamos isso, que ela vem prestar conta tanto da arrecadação quanto do investimento no nosso município aqui. E caso ela não faça a prestação de conta, foi estipulado aqui no projeto lei uma aplicação de uma multa para ela que vai ser revertido ao SER. Aqui ficou colocado na lei a entidade do SER, Centro Educacional de Rolim de Moura. Então são 100 UPFs que correspondem a quanto? Hoje o UPF está mais ou menos na faixa de R$ 99,00, alguma coisinha, R$ 98,00. R$ 99,00. R$ 99,00. E essa multa vai ser aplicada por dia que não foi apresentado, por mês, como ficou? Não, essa multa é uma multa única, ficou na lei única, né? Ela não ficou assim por dia, não. Ela ficou uma multa única, não prestando a conta, aí ela vai ter a multa única. E corresponde ao valor de R$ 9.000. R$ 9.000, quase R$ 10.000, né? Quase R$ 10.000, R$ 9.900, alguma coisinha, né? Isso, quase R$ 10.000, é isso mesmo. O UPF varia. Isso, tem uma pequena diferença ali de valores. Quase R$ 10. Agora, nesse relatório, gente, que a empresa deve oferecer ao executivo, ela vai ter que falar também sobre o investimento realizado, a infraestrutura, a manutenção. Então é ali uma prestação de contas anual, digamos assim, né, Claudinho? Sim, realmente é uma prestação de contas para a sociedade, porque queira ou não, é algo público, né, que a população tem que saber e tem que estar bem esclarecido nisso aí. Ela já está aqui, eu não sei o período que ela já está, 3, 4 anos, 2 anos, né? 2 anos, que começou a briga quase 10, mas aquela está aí há 2 anos. Então, até agora, nada, até existe a contrapartida, que ela vai fazer sim um estacionamento aqui. Na entrada dela, ela já tem que dar uma contrapartida aí de, acho que, quase 8 milhões também de investimento. Isso. Há vários anos para poder estar aplicando isso. A lei do retorno, né? A lei do retorno. Porque quando a empresa Águas de Rolim, como a gente falou no começo, quando ela ganhou a concessão de ficar 30 anos aqui na cidade de Rolim de Moura, ela teria que dar uma contrapartida, né? Só que estava em aberto isso, né, Claudinho? Então, foi uma visão que vocês tiveram, viram que estava em aberto, que eles deveriam oferecer essa contrapartida, aí então veio acalhar com o projeto que foi apresentado aos demais colegas e aí foi aprovado. Agora, eles têm data para poder prestar contas para a cidade de Rolim de Moura. Sim, esse projeto é isso mesmo, é só estipular uma data para que eles possam estar vindo e estar prestando a conta com a sociedade de Rolim de Moura, né? Legal. Gente, olha, esse projeto, ele já está em vigor, certo? Esse projeto já está... É uma lei, na verdade, né? Já está em vigor desde o dia 28, agora do mês de junho que passou. Ela entrou em vigor na data da sua publicação, foi publicado dia 28 de junho. Já foi publicado, então todos têm acesso. É o projeto de lei número 3570. Agora, além desse projeto, vereador, o senhor também trouxe aqui ao nosso conhecimento o projeto de lei número 3571 de 2019, que trata sobre as multas de trânsito do nosso município. Onde esse valor está sendo investido, esse valor arrecadado, quantas multas estão sendo autuadas, quantas pessoas estão recebendo essas multas e no que essas multas estão sendo investidas. Esse projeto também deixa isso bem claro. Sim, é sobre esse projeto 3571, fala sobre, como você disse, sobre as multas que nós levamos aqui em Rolim de Moura, nós como os condutores de veículos, automotores, né? E é bom que a população fique ciente, sabendo no que está sendo aplicado o dinheiro das multas, porque aqui falta sinalização. E essa é uma dúvida, né? Essa é uma dúvida, vereador. Muitas pessoas falam, olha, a gente vê os guardas de trânsito ali, estão autuando, mas a gente não está vendo o benefício. Para onde que estão indo essas multas? É uma dúvida da população. Então agora, com o projeto, vai ficar mais fácil das pessoas entenderem onde está sendo feito o investimento. Sim, é um projeto de lei ao qual também obriga a prestação de conta, quantas multas eles aplicaram durante o ano, o que fizeram com o dinheiro dessas multas, onde aplicaram quebra-mola em sinalização, em trânsito, educação no trânsito, o projeto traz aqui. Isso. Eu creio que você até... Ficou, ficou bem interessante aqui, eu até separei, né? Então, através desse projeto de lei aprovado já, vai ter que ser feita a divulgação de demonstrativos de arrecadação e da destinação dos recursos decorrente a essas multas. Aí eu percebi também que vocês colocaram aqui como as informações, eles deverão fazer, primeiro, o número total de multas aplicadas, né? E o tipo de infração que foi cometida, tudo isso terá que ser especificado ali, nesse relatório oferecido. Segundo, qual o valor mensal arrecadado com essas multas? E terceiro, a quem foram destinados os recursos arrecadados e quanto cada uma das aplicações, e quanto cada uma dessas aplicações foi feita, né? Quanto, onde a educação de trânsito também entra aí nesse requisito. Como que, quanto foi oferecido na arrecadação, nessa educação de trânsito. Quanto foi investido na sinalização, na engenharia de tráfego e na fiscalização. Enfim, todos os outros projetos que vêm a trazer benefício para a cidade de Rolim de Moura. Sim, esse é o intuito do projeto, para que a população fique sabendo onde está sendo investido o dinheiro ao qual ela paga com imposto, com multa, com tributos, com taxas, né? Então, e nós temos que estar, é o serviço do vereador, está legislando e prestando, fazendo, amarrando com que os órgãos venham prestar conta para a população, né? Claudinho, aqui a direção do CONTRAN será responsável para oferecer esse demonstrativo também. Sim, aqui é o CONTRAN, que como tem uma pasta, uma pasta com o secretário e seus adjuntos e tudo mais, né? Que eles venham estar prestando essa conta para a sociedade. Olha, é interessante. Então, nós falamos aqui de dois projetos para vocês, os projetos que já foram aprovados. Um deles entra em vigor agora a partir do dia 28, porque ele tem o prazo de 30 dias aí, né? Depois da divulgação, que é o de trânsito, esse último que nós falamos, depois da divulgação, com o prazo de 30 dias, ele começa a ser vigorado, né? E já da empresa Águas de Rolim, que tem que prestar contas, esse já está em vigor desde o dia da sua divulgação. Além disso, o vereador também já trouxe aqui para a gente como novidade, já em primeira mão, que a feira de segunda-feira, a feira que aconteceu ontem aqui no nosso município, agora passa a ser realizada em novo endereço, certo? Sim, fomos procurados ali por alguns feirantes ali, né? E pelas próprias pessoas populares que moram ao redor da feira, a qual trazia um transtorno meio grande ali para a população, né? Até mesmo nós, como consumidores, chegávamos para poder parar o carro na frente de um portão, tinha que ficar procurando o local onde está estacionando. E aí, levamos essa demanda para a Câmara de Vereador, tivemos também, mais uma vez, agradecer todos os demais vereadores que apoiou o projeto, mandamos para o prefeito, o prefeito deu o parecer, autorizando já fazer a migração, como ontem, né? Foi o primeiro dia já da feira ali na 25 de agosto e convidar toda a população para as demais feiras. E está ali agora num espaço muito mais amplo, que é no canteiro central da 25 de agosto, ali no Esquinão, que agora tem espaço para toda a população e vai atender os dois bairros ali, tanto o Centenário quanto o Jardim Tropical. Contra o Jardim Tropical, ficou dividido ali, ficou bom. Ficou legal, ficou dividido, um local bom, estacionamento agora mais amplo também, né? O pessoal vai conseguir ali. Estacionamento agora também amplo ali, dá para estacionar a população de Rolim de Moura, que vamos descendo para aquele canteiro, para aquele centro ali, vamos ficando à vontade ali, né? Para atender o povo. Muito bom. Vereador, quero agradecer a sua vinda aqui, os serviços estão acontecendo, né? A gente está trazendo aqui a título de informação também, como o vereador falou há cinco meses aqui, né? À frente do executivo, né? Na verdade, ele entrou no lugar, né? Tomou posse no lugar do vereador Leonel, que está afastado por problemas de saúde. Então, nesse tempo que o vereador está substituindo o vereador Leonel, já tem aí dois projetos aprovados e aí já traz para a gente essa novidade também da feira, conseguiu essa mudança de local e os serviços não param, tem muito mais para os próximos meses. É, estamos trabalhando aí, tem muitos projetos assim em andamento, muitos recursos para vir para o município e eu creio que logo, logo nós vamos estar trazendo novidade aqui também para a população de Rolim de Moura. Para a zona rural, a última vez que o vereador esteve aqui, ele disse que daria uma atenção especial para a zona rural. Nesses projetos próximos, o pessoal da zona rural vai ser beneficiado também? Sim, você não esqueceu, né, dona Gislaine? Lembrou daqui que é... porque eu sou filho de agricultor, né? Filho de agricultor, sempre morei na zona rural, então temos que olhar para a origem. Então, estamos buscando realmente, onde nós sempre batemos, sempre ajudamos, inclusive todos os vereadores ali, eu acho que não tem nenhum vereador que é contra a agricultura, né? Todos os projetos que vêm, alguma coisa sendo para a agricultura. Sim, porque se querer acabar com o desemprego, tem que investir realmente na agricultura, né? Tem que investir na agricultura porque nós somos mais de 2.200 propriedades. Se cada empresa, se cada propriedade dessa segurar ali os seus familiares, seja primo, sobrinho, cunhado, alguma coisa dentro da agricultura, eu vejo que dá mais de 10 mil empregos e acaba o desemprego por hora de Rolim de Moura, né? De Rolim de Moura consegue sanar essa falta de desemprego. Sem dúvida alguma. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua venda aqui. Eu que agradeço, Islan, o convite e estamos sempre à disposição, se precisar lá, estamos à disposição. Muito obrigado mesmo, eu que tenho que agradecer o convite. Ótimo. E agora nós vamos para o Gás Duas Irmãs, Gás, Água e Carvão, com o melhor e menor preço da região. É lá que você encontra.